Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música A Corsan realizou uma obra na rua Flores da Cunha na manhã dessa quinta-feira, 26 de agosto. Segundo a companhia, foi realizada a troca do encanamento da ligação de água para a residência que fica próximo ao café central. Com isso, a companhia teve de abrir um buraco na rua, deixando o trânsito em meia pista. Porém, segundo os funcionários da Corsan que estavam no local, a responsabilidade de tapar o buraco é da Prefeitura, fazendo a colocação de areia com a retroescavadeira, ficando para esta sexta-feira. Enquanto isso, o trânsito permanece em meia pista no local. Música